Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem e hoje estamos aqui pra trazer pra vocês muito, muito o que vocês pediram. É o seguinte, Metralha, como que faz pra habilitar o sistema Creative Mod no PC? Bom, eu estou no PC, tá? Mas vamos lá, calma lá, muita calma nessa hora. Eu estou nos PC, mas aquele sistema de Play Anywhere, que é o sistema onde você baixa o jogo no Windows 10 pelo Xbox e joga-nos de boa. Ele não é o da Steam, tá? Não é o Ark da Steam. Esse daqui é o Ark da Xbox Live, que no caso você consegue estar jogando, fazendo sistema de migração. Eu resolvi estar trazendo nele, porque o meu da Steam está baixando os mods ainda, então vai demorar um bocado pra mim estar fazendo esse vídeo. Mas o sistema é o mesmo, vocês podem ver, ponteirinho do mouse, host local, tudo certinho. Vou aqui em opções pra vocês verem, rodando o jogo, qualidade gráfica, sistema de gama, um monte de coisa, cara. Então, quer dizer, automaticamente você vai estar jogando esse jogo da mesma forma que joga na Steam, tá? Então vamos lá, host local, vocês vão colocar em host local. Aqui tem o general, né? No caso, que é o geral. Vocês vão descer até lá embaixo, no general, tá? General ali em cima. Aí vocês vão olhar aqui, ó, show creative mod. Vocês vão habilitar essa opção e vão vir aqui, ó, player single player. Né? No caso, play single player. No caso, vocês vão colocar aí no single player, né? E depois, se vocês fizerem isso, vai estar habilitado de boas. Dá certo isso aí no Steam? Sim, é o mesmo sistema, cara. Não muda nada, tá? Aí vocês vêm em aperta pause e vai estar aqui, ó, enable creative mod. A partir do momento que você habilitou o creative mod, você dá dois pulos e começa a voar, cara. Começa a voar. Dou dois pulos novamente, ele cai, tá? Ele cai, toma dano, mas não morre, tá? E é o seguinte, galera, isso daqui é muito fácil, tá? E o sistema aqui, ó, vocês têm tudo liberado aqui, ó, no craft, tá? Todos os itens. Como que eu faço pra craftar os itens? Se você dá dois cliques nele, ele já crafta automaticamente, é rápido, tá? Ah, mas eu quero craftar aí outras coisas. Você pode craftar quando vocês quiserem. Quer craftar em quantidade, você aperta o botão direito do mouse, tá? E vai, aqui, ó, por exemplo, eu quero craftar 100 dessas. Pronto. Vou craftar 100. Entendeu? Vou craftar 100 desse trem aqui. Só que também tem a opção de você craftar 100 da seguinte forma aqui, ó. Quer ver? Eu dou dois cliques aqui, ó. Mais cliques. Você vai clicando, ó. Ele vai adedendo tudo o que você precisa, ó. De uma vez só. Ele não fica embaçando igual isso aqui. Então, vai de você saber o que você quer usar, como que você quer. E eu vou lotar o inventário aqui, cara. Dá uma olhada aqui. Não para mais de vir. Vai vir um pack de 100 contra 100, cara. É isso? Hã? Tamo aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Foi um vídeo bem rápido. Para ensinar. Nossa, mano. Dá uma olhada na sensibilidade do mouse. Isso é louco, velho. Ah, dá uma olhada aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou jogando aqui no PC, então, ó. No sistema do Xbox, tá? Então, é como se eu estivesse jogando no Xbox X, tá? Gráfico aí. Tudo certinho. No mesmo esquema. Então, tamo junto, é nóis. Valeu. Metagame com mais um vídeo para vocês. Próximo vídeo aí. Como habilitar os códigos de admin aqui no PC também, né? Eu não estou vendo nenhum tipo de vídeo assim. Então, vamos ensinar a galera aí como que faz. Tem muita gente que está jogando no Windows, né? Então, tamo junto, é nóis. Valeu. Metagame com mais um vídeo para vocês. Tchau.